Vocês pediram muito, vocês bateram recorde de likes e eu vou trazer uma parte 2, dessa vez com dribles. Hoje nós vamos conhecer os dribles mais ricos do futebol de rua, de Angola e do Brasil. E quem vou estar falando nos comentários o que eu tenho sotaque do Brasil? Então espero que você goste do vídeo, se inscreva no canal para mais. A última vez vocês bateram uns fucking mil likes no último vídeo sobre futebol de rua. E apesar de ser um canal de futebol e FIFA, um pouco de futebol de matumbo também é bom. Então hoje nós vamos reagir a dois vídeos especialmente de só dribles, só dribles. Em que vamos ter os dribles do Brasil e os dribles de Angola. Então, monangue. No último vídeo eu já expliquei as diferenças entre o futebol de Angola e do Brasil. Aqui só estou já para reagir a esses dois bengas. Sem esquecer o crédito dos canais, está tudo aí na descrição. Canal Oi Fute Angola e canal Futebol de rua HD. Então vamos a isso. 3, 2, 1, play. É isso, estamos aqui com o vídeo do Oi Fute Angola. Com esses dribles aqui. Vamos lá ver. Epá. Eu vi um bocado... Ih! Calma, olha. Xiii! Olha só a confusão que eu vos disse que tem, mano. É muita alegria ao mesmo tempo. Olha, as pessoas entram no campo, fazem boi de... Eh, 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 eh. Esse número 24 devia ser um 10. Olha só como as pessoas entram no campo, mano. E olha que ele deu uma iona. Ih, a bola passou bem. E esse caiu bem. Eh, eh. Eh. Olha, passa do pé, chega esse, puxa e trava... Ih, cara... Até parece que foi... Não sei falar, acho que é prepositado ou uma coisa assim. Xê! Faz fim, tá? E depois aqui... Tem mais uma brincadeirazinha ali. Olha só. Ele puxa, olha... E como é na área, mano? O topé vai escorregar mesmo. O topé mesmo vai abasar. Não tem como. Olha aqui. Olha aqui. De noite já. Olha só. Eh, 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 eh. Olha, não esperava que fosse assim. Agora tô mais calmo. Agora tô mais calmo. Deixa eu analisar, olha. Deixa eu analisar. Oi, futangual exagerou nessa. Olha só isso. Olha só isso. Olha só isso. Xê! Vamos ver aqui futsal. Já não é muito de rua. Não é profissional, não é um futsal básico. É... Xê, xê, xê. Nem lhe encostou. Olha, olha. Já passou. Já passou, já passou. Eita, caralho. Xê, xê, xê. Ele deu bem. Ele deu muito bem. Ele deu bem. Pô, xê. Epa, já passou. Temos aqui esse. Eh, não entendi nada. Não entendi, olha. Deixa eu ver. Pô, xê. Olha o movimento do pé. Olha essa puxada. E tem um público que grita. Eu não sei se eu vou meter o áudio aí, mas olha, tem sempre um público que grita. Aqui, olha. Provocador. Eh, provocador. Esse é o provocador. Esse é o provocador. O que aconteceu? O que aconteceu? Cortou de nada. Na hora da finta, você não acorda. Eu é? É. E ele não tá finta. É mesmo só pra brincar com a cara do outro. Olha só. Xê. Esses são os putos mais novos agora, com umas brincadeiras com a bola. Mano, Angola tem um boé de talento. Tem um boé de talento mesmo na rua. Tem um boé. Tem um boé de talento. Uns dizem que é falta de oportunidade, mas tem o que se lhe darem mesmo essa chance, também vai desperdiçar. Fica mesmo só já na rua. Lindo isso. Lindo isso. Lindo isso. Epa. Agora aqui já é quem humilha mais. Olha, são dois putos. Um com a camisa da fula. E olha, ele tá descalço. Parece que ele, tipo, nem tem caso ou uma coisa assim. Mas olha a brincadeira que ele faz com a bola. E chama-se, tipo, acho que é futebol freestyle essa cena. Quer dizer, ele vai mesmo brincar com a bola. Até se canta. Olha só, olha só. Tá beijando a bola. Eu aqui bem mais velho, nem sei fazer isso. Com cinco meses, eu não sei fazer nem isso. Isso é vergonha, sabe? Isso é vergonha. Esse puto mesmo me agarra. Vai me matar. Isso aqui, essa coisa que ele fez, olha lá. Mua, mua. Xê. Isso é querer mesmo me matar. Isso é querer mesmo me matar. Xê. Epa. Foram muitas fintas rígidas e fodidas. Agora vamos ver para o futebol do Brasil. Olha, eu vi um pouco desse vídeo. E eu vos falo, o vídeo é quente. O Brasil vai ganhar mais Rangolano finta. Então vamos a isso. O futebol do Brasil de rua, parte 2. Aqui é só dribles. Naquela vez tinha golo, tinha umas brincadeiras. Aqui é só mesmo quem humilha mais de verdade. Olha, aqui chegou. Olha esse gordinho. Todos grandes, todos grandes. Olha, uma pessoa não pode fintar sem o outro. Olha só isso. Olha só isso. Não pode fintar sem o outro. Olha, há fintas que, sinceramente, eu, me dá raiva. É por isso que tem boi de viva quando eles fintam, quer lutar. Olha esse puto, olha esse puto. É, é. É. Epa, no de Angola vimos pior. Mas, epa, esse já estragou. Esse já estragou. Esse já estragou. Olha aqui. Puto salto. É, Palma, mano. Olha só esse tento. Tipo, esse, tá vendo? Já lhe fintaram. Isso aqui é raiva. Isso é raiva já. Isso já é raiva. Olha, eu sou assim. Esse já lhe deram. Esticam. Quem mete de pé até aí? Isso já é raiva. Olha aqui. Eu é. É, é. Esse mesmo é no Brasil. Tá aí, Albino Lino. É, 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 cara. Olha, eu acho que só o fim tá muito. Quem tá vindo já muito inspirado. Quem tá vindo mesmo bem inspirado. Arena do Corinthians. Uh. É. Aqui é Angola. Essa caia aqui. Já um todo o bicho. É, bem podre. Mais um. Tem um medo do vácuo. Ih, Ih, cara, seis. Eita, olha isso, olha isso, olha isso, Olha essa travada no momento perfeito. Olha, ele puxa, ele trava antes do, olha, eu esperava que ele travasse, mas não esperava que fosse tão cedo. Isso é que fez o aniversário bazar. Livre, aqui vai ter jogado em saída, será? É, pá, uma básica, uma básica. Essa é uma básica, ele puxou, dá aquela, essas travadas, até no FIFA o jogador sai do ciclo. Essas travadas são muito fortes, olha só, isso, isso mata a pessoa. Olha aqui, jogador único. Bem focado só no, no gorducho. Vão lhe matar. Oh, ei, caraça. Já nem atacou mais, olha, tem o wiki assim, ele finta, fica tipo, já não fez nada, olha, recebeu. o que lhe fintaram recebeu. Uou. Golaço, golaço, golaço. Olha aqui, no canto. Tem um medo do que vai acontecer, tem um medo. Tem um medo. Não, não foi nada especial, acho, até agora. Não foi nada especial. não foi nada especial, não foi nada especial aquele. Olha só, não foi finta isso. Ele é bem veloz, ele é bem veloz. Epa, foi uma de corpo, foi uma boa de corpo, foi mesmo uma boa de corpo. estamos já nas últimas. Ui, do meu das pernas sempre é humilhação, amor, e principalmente quando você não toca, você não pode deixar uma bola te passar no meu das pernas sem tocar, meu irmão. Não pode, é mesmo proibido. Epa, então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal para mais, me sigam aí no Insta para nós namorarmos, como sempre. Obrigado pelos 5 mil inscritos. Então, espero que vocês se inscrevam no canal para mais vídeos como esse, acho que esse vai ser um bocadinho mais longo, porque o vídeo com mais de 10 minutos dá mais dinheiro. então espero que vocês se inscrevam no canal para mais como sempre, diz mais vídeos para reagir, não se esquece que eu reajo a um vídeo, vai no Insta, manda-me o link, eu vou reagir aqui. Sou futebol, sou futebol, sou futebol, momentos engraçados e etc. Eu não faço vídeo que todo mundo já fez, então, se você já quer me mandar vídeo que todo mundo já fez, então é isso, se inscreve no canal para mais, ativa o sininho das notificações, valeu, até o próximo vídeo e fui! Tchau! 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 Tchau!